A pedido de muitos, eu venho trazer para vocês mais uma moto que tem tudo para fazer um sucesso gigantesco no nosso país e a galera tem me pedido muito essa moto, você sabe né? A apresentação de moto daquele jeitão é só aqui no Garage Notícias então fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marley gente, é o seguinte tá, é o seguinte, vamos falar hoje dela, NK300 uma moto da CFMoto que eu não vejo muita gente falando a respeito dela e é uma super moto na baixa cilindrada meus amigos é uma moto sem sombra de dúvidas impecável que tem todo o, olha, tem todo o jeitinho do cidadão brasileiro eu já fiz uns shorts e me pediram muito para falar sobre essa moto então cá estou eu para falar todos os detalhes dessa moto com aquele nível de apresentação cismada que você só encontra aqui no Garage Notícias, fechou? E se tratando de moto, já sabe meu queridinho, segura o Corretor Santana aqui na descrição dá o link diretamente do WhatsApp dele, entre em contato com ele, chama ele lá que ele vai fazer a melhor cotação para você poder ter certeza são 30 anos de mercado meu filho, ajudando muita gente, fechou? Corretor Santana e se por um acaso você tem algum débito no seu veículo, tá, como multa, licenciamento e IPVA você não precisa pagar tudo à vista, tá bom? vá aqui ó, na descrição e no primeiro comentário fixado tá o link da Zapay, o site e a Zapay até o dia 1º agora de outubro vai estar disponibilizando um cupom de 5% em qualquer forma de parcelamento para você, tá bom? Garagem 5, digita lá, Garagem 5 que ainda você vai ter 5% de desconto, fechou? Então, bora! Então galera, é o seguinte, tá, olha, dá uma olhada para essa moto aí editor, puro obsequio, tá, solta aí algumas fotos antes da gente soltar nosso banco de imagens porque o banco de imagens é único aqui, tá se você viu algum outro canal aí fazendo igual, eu duvido, tá eu acho que nesse nível de edição, eu duvido, tá bom? mas dá uma olhada nessas fotos aí, nessas imagens, tá ou então se quiser pôr o vídeo editor, fica à vontade mas dá uma olhada, que moto meus amigos, que moto sensacional é uma moto, sem dúvidas, impecável não temos nada parecido no nosso mercado brasileiro, tá bom? e nesse vídeo de apresentação você vai ficar embasbacado, eu prometo para você, tá bom? lembrando que a CFMoto já está aqui no Brasil, ok? então é uma moto, uma marca de motos que aqui no Brasil atua como somente uma marca de quadriciclo e tem tudo para fazer um grande sucesso aqui no Brasil só basta a gente torcer para que venham, né com uma operação para o nosso ramo do motociclismo que estamos ansiosos para essa linha de moto, beleza? e já aproveitando que a gente está falando de moto aqui, ó, na descrição, no primeiro link está o link de acesso para o nosso sorteio adquira sua cota lá, tá bom? 30 centavos, meu amigo você concorre um Axis Tracking preto fosco e um Pils Mirage branco coisa maravilhosa, tá bom? 30 centavos a cota adquira lá que a galera já está comprando e você não pode ficar de fora, beleza? é lógico que quanto mais números você comprar mais chances tem de ganhar fechou? então, bora! bom, para começar a falar dessa moto não tem... a gente não pode fugir muito do design que, na minha opinião, gente sério mesmo é um design fora de base eu gosto muito dessa linha, sabe? bem arrojada mesmo de moto eu acho fenomenal eu gosto demais de motos nesse segmento, tá? no painel dela é um painel TFT que mostra o quanto a gira o relógio, o nível de gasolina a temperatura, né? e ainda o quanto que você tem de reserva no tanque é um painel completasso, tá? é um painel assim sem sombra de dúvidas é uma moto show de bola, tá? como vocês podem ver também aí nas imagens ela vem com um sistema de iluminação totalmente em LED tá? é uma moto que não deixa em nada a desejar fechou, meu querido? não tem o que dizer, né? na dimensão dessa moto ela tem 1.990mm de comprimento olha só que comprimento até que bacana, né? uma motinha bem curta 780mm de largura 1.070mm de altura com 1.360mm de entre-eixo a altura do assento fica a 795mm do chão e ela tem ainda uma capacidade de 12,5 litros no seu tanque pesando ali seus 151 quilinhos olha só que motinha leve para o que entrega você vai ver o motor dessa moto vai ficar de cara segundo alguns sites que eu achei aí na internet fala que as rodas são de alumínio tá? eu... assim eu fico meio fico meio desconfiado com algumas informações que a gente acha na internet mas como vocês estão vendo é um 140-60-17 na traseira 110-70-17 na dianteira tá bom? e o site tá falando que as rodas são de alumínio tá? vou deixar aí pra vocês pra vocês o que vocês acham desse jogo de roda aí os discos do freio como vocês estão vendo ela vem com um freio a disco nas duas rodas na dianteira vem com 292mm com pinça de dois pistões e na traseira um disco somente com um pistão de 220mm é ABS tá meu querido pra você que tá na dúvida é um ABS de duplo canal nessa moto também na dianteira também a gente pode ver ali uma suspensão invertida de 37mm é uma suspensãozinha um tanto quanto fininha né ela é uma sei lá 37mm é um pouco fina tá bom? mas pelo menos tem uma suspensão invertida na traseira é um braço duplo né que a balança é um braço duplo de aço e um monoshoque progressivo de pré-carga ou seja ele tem níveis de regulagem toda essa moto é muito bem pensada o projeto é muito muito clean eu gosto demais da linha CFMotor não sei vocês ah e se eu não contei o chassi dessa moto é um tubular de aço tá bom? é um chassizinho até que essa moto ficou bem leve né gente comenta aí na moral o que você tá achando dessa moto sério mesmo bom antes da gente chegar no motor e no preço dessa moto já se inscreva aqui embaixo se inscreva vai deixa o like custa nada custa nada e compartilha com seus amigos também porque vida assim dá um certo trabalhinho e você comentando aqui e se inscrevendo já ajuda demais não esquece de conferir o nosso sorteio beleza? chegando no motorzão se trata de um monocilíntrico de 292 cilindradas 4 tempos DOHC ok? esse motor tem refrigeração líquida e é capaz de gerar até seus 28 cavalos a 8.700 RPM ou também 2,8 kg de torque a 7.000 rotações nesse motorzinho não podia faltar um câmbio de 6 machos né? pelo que deu pra ver aqui não é uma embreagem assistida e deslizante tá bom? mas eu não consegui achar muitos detalhes sobre a embreagem dessa moto mas acredito que seja uma embreagem assistida e deslizante também na convenção direta essa moto dá ali em torno dos seus 14.500 reais na convenção direta dessa moto tá bom? e é uma moto sem super de dúvidas impecável né? eu não sei vocês eu gosto demais da linha CFMoto então é isso pessoal esse foi o vídeo se gostou já deixa o like aqui pra nós deixa o like lembrando que a CFMoto já tá aqui no Brasil e tão deixando a gente sonhar né meu amigo 2024 tem tudo pra ser um ano que vai surpreender todo mundo eu gosto de ser otimista mas eu acho que 2024 vai ser um ano vai ser um ano bom pra todo mundo eu tô achando beleza? então é isso pessoal se gostou deixa o like se inscreva no canal e compartilha pra geral beijo no coração e tchau